Eu estou muito orgulhosa de ti. Tu és meu super nadador salvador. Eu não sei a sua altura do desafio. Claro que estás. Tu vais salvar toda a janta. Eu ainda... Eu... Eu só fiz o curso porque tu pediste. E depois acabei por ficar aí e tu não. Tu estás chateada comigo? Claro que não. Eu pensei que ia ser a tua assistente, mas pelos vistos a vaga já está ocupada. É, mas olha que eu não tive azar nenhum. A Bia parece-me ser altamente. Pois, vão conhecer-se bem. Vão estar sempre juntos. É o meu pai. Eu tenho de subir. Ok. Encontramos-nos logo à noite no bar? Eu tenho a sensação que te conheço, mas não me consigo lembrar onde é que nos cruzámos. Por aí? Não, não pode ser. É difícil. Eu cheguei há poucos dias de Macau e vi lá desde sempre. Bem, eu estou a ver que já se conhecem. Sim, nós acabámos de nos conhecer, mas ainda nem nos apresentámos. Olá, eu sou a Tatiana. Olá. Jai. Eu ia jurar que conheço a cara dela, mas não me consigo lembrar de onde é que é. Porque é super estranho, porque eu juro mesmo que conheço a tua cara. É. Mais tarde vais ficar a perceber. É que aqui a nossa amiga é famosa. Pois, e eles são uns exagerados. Mas é, quando eu cheguei, tu estavas ali no palco a fazer uns testes de sono, não era? Olha, já estás a ficar mais próximo. Bem, vou buscar as vidas. Então, Vera, conta lá. Como é que estão a correr as coisas na escola? Tudo tranquilo. E já tem um aluno também. Vamos dançar até cair. Vamos para a noite é só curtir. Vamos dançar até cair. Vamos para a noite é só curtir. Vamos dançar até cair. Vamos para a noite é só curtir. Vamos dançar até cair. Vamos para a noite é só curtir. Você está na polícia? Mas como nunca mais recebi cartas dele, eu pensei que tivesse encontrado o culpado, mas afinal, estou me enganado. Oh, Tatiana, mas a polícia não te disse nada. Ou sei lá, se encontrou impressões de citares nas cartas. Não, a polícia nunca mais me disse nada. Daí eu ter pensado isso. Mas estava enganado. Luz viste-se o caso é mais grave do que tu pensavas. Tu alguma vez o viste? Não. De certeza? Tu sabes que pode ser alguém que vá aos teus concertos, que frequente os mesmos sítios que tu? Achas? Calma, eu também não te quero assustar, mas acho que tu devias pensar nisso. Quem sabe, não é? Eu não sei, já... É tão difícil, são tantas caras, é tanta gente. Olha, Bruno, traz-me um copo de água, Tatiana, por favor. Traz antes um chá de camomila. Não é que calma os nervos. Sai o chá, então. Vá, Tatiana, não fiques assim. Olha, certeza que é um desgraçadinho desdentado que não tem nada para fazer. Não é, um desgraçadinho que nunca teve uma namorada na vida. Olha, e não nos panes se for corcunda. Pessoal, obrigada por me estarem a tentar animar, mas eu acho que isto pode ser mais grave do que nós pensamos. É eu esta noite vou dormir na tua casa, já que não está lá a tua mãe, não é, Marina? Eu também, eu também vou. Pode ser que o exercício que eu andei a fazer venha a ser útil. Ai, não, pensam que só for da minha companhia, eu também vou. Isto é um por todos e todos por um. Olha, com amigos assim não podia estar melhor acompanhado. Eu até me oferecia, mas é um bocado estranho. Comecei-te há pouco tempo, mas olha, podes contar comigo para o que quiseres. Obrigada, pessoal, a sério. Obrigada a todos. Para ser seus amores.